Obras públicas prometidas em campanha ainda não saíram do papel em Ribeirão e provavelmente nem este ano por causa do período eleitoral. Enquanto isso, a população fica à espera dos AMES, Ambulatório Médico de Especialidades, do asfalto da Estrada do Piripal, da internacionalização do Aeroporto Leite Lopes e da nova unidade do Bom Prato. A segunda unidade do Bom Prato em Ribeirão está prevista para funcionar neste endereço no bairro Monte Alegre para atender 300 pessoas. A previsão de abertura era março deste ano, mas a reforma do prédio nem começou. Esta moradora fez um protesto em frente ao futuro restaurante, que foi o carro-chefe da campanha eleitoral da atual gestão. É muito triste ver ainda que aqui a reforma deste espaço ainda está nua e crua. Nua e crua, é ano eleitoral, ele usou, ele usa o Bom Prato, que é do governo do Estado, como trampolim nas campanhas eleitorais. Então a gente está cansado de promessas, o povo está cansado de sofrer. A proposta é oferecer refeições a um real para os pacientes atendidos no HC e acompanhantes que passam horas no hospital para consulta e precisam de uma alimentação digna e barata. Além do atraso na inauguração, o problema é que o novo Bom Prato vai ficar longe para quem já não está bem de saúde. Dá 1,3 quilômetro de distância, quase 20 minutos a pé. É muito longe, tem que ser aqui. Aqui mais perto para a gente, é mais fácil, né? A gente vem de longe e tem que ir longe de comer. A pessoa vem para fazer um tratamento, não tem condições de sair. Você entende? E aqui o campo é muito grande, eu acho que o ideal seria aqui. Nem vai ser bom para a gente que mora aqui, para o bairro, que vai ter muito movimento e aqui é bem sossegado. E nem para os pacientes, porque é muito longe para vir a pé. Na volta, principalmente, porque é subida. A população está recebendo um presente de grego, porque, na verdade, essa unidade do Bom Prato deveria ser no próprio HC ou, então, dentro da USP. Entendeu? Mas só que a gente também espera, né, que quando a unidade for aberta, né, que eles tenham consciência de colocar um transporte para os pacientes, porque além de dor, sofrimento, doentes, eles têm que se deslocar de lá. Outra promessa de campanha é o Ambulatório Médico de Especialidades, o AME, e foram anunciadas três unidades para Ribeirão Preto. Uma delas aqui, neste terreno. Pelo que a gente vê, não tem nem sinal de construção. Só mato, entulhos e lixo para todo lado. A área de mais de 17 mil metros quadrados fica na Vila Virgínia. O projeto está orçado em 10 milhões de reais para uma grande estrutura, que oferecerá atendimento rápido, exames dos mais simples aos mais complexos e todas as especialidades médicas. Infelizmente, nós estamos indo para a metade do mandato e ainda nenhuma foi implantada. A promessa era a implantação de três AMEs e se em dois anos nenhuma foi implantada, será que é possível fazer de maneira correta, de maneira consistente, as três AMEs nos próximos dois anos? Então, essa é a pergunta que fica. O aeroporto Leite Lopes também está na fila de promessas não cumpridas. Foram muitos os anúncios de melhorias na pista que não saíram do papel. O mais recente do governo de São Paulo é sobre o investimento de 4 milhões e 200 mil reais. Trata-se de mais um capítulo da novela do convênio de 88 milhões, assinado com o governo federal. E a estrada do Piripau passa pelo mesmo dilema. Os moradores das chácaras esperam pelo asfalto desde 2003. Já foram divulgados dois convênios com o Estado. O primeiro, ninguém sabe onde foi parar a verba. E o segundo, que parecia andar, a prefeitura avisou que por causa do período eleitoral não pode começar a obra. A gente fica na esperança, né? Porque precisa arrumar essa estrada. A gente está em dificuldade com essa poeira, buraco, quando é poeira é buraco. E a promessa do prefeito é de asfaltar. Mas a promessa nunca é cumprida. O secretário de Planejamento garante que todas as obras compromissadas será dada à devida continuidade. Você não pode contratar nova obra na fase do período eleitoral. O senhor acha que todas elas podem ser concluídas até o final desta gestão? Não, depende de cada caso, né? Aí tem que verificar cada caso. O prefeito está muito empenhado, e toda a equipe empenhada em viabilizar o máximo possível nessa gestão. O que nós observamos é que a cidade deva ter um foco na gestão. Essa gestão pública contínua. E que a cada político que entra e sai não mude esta continuidade. Essa é a base do nosso raciocínio, da gestão pública que nós precisamos, né? É importante que o governante se comprometa com aquilo que ele falou que ele vai fazer. Não adianta prometer mundos e fundos, né? E depois não fazer nada, ou mentir durante a campanha. Aquilo tem que ser prometido de maneira coerente, né? De maneira correta, para que possa ser realizado e não ficar em promessas vazias que depois não sejam cumpridas. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Prefeitura informou que tem conquistado importantes investimentos do governo federal e estadual que totalizam de 2017 até agora mais de 518 milhões de reais. Porém, a administração não respondeu os nossos questionamentos sobre os atrasos em obras e projetos. O governo do Estado disse que o edital para a contratação das intervenções de melhorias na pista do aeroporto Leite Lopes foi publicado ontem pelo Departamento Aeroviário do Estado e a abertura do envelope da licitação será no dia 13 de agosto. Quanto à estrada do Piripau, falou que não é obra de responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem, mas sim do município de Ribeirão. Em relação à segunda unidade do Bom Prato, esclareceu que tem previsão de inauguração até o fim do segundo semestre deste ano. Sobre a construção do AME, o governo informou que cedeu à Prefeitura o terreno e que o município é o responsável por fazer o pedido. O Estado vai comprar e custear os equipamentos. Agora ao vivo, Rafael Guiar traz mais informações, Rafael. Pois é, Pô, será que dá para aceitar essa justificativa do período eleitoral? Para a gente entender um pouco mais, eu converso agora com o advogado Ricardo Sobral. Doutor, eleições acontecem de 4 em 4 anos. Daria para calcular o período eleitoral pelo atraso de obras em Ribeirão Preto? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. A questão da regra do período eleitoral, ela já é sabida desde o primeiro dia de mandato de qualquer governante. Então, imputar as proibições e limitações desse período, qualquer atraso, é uma falha que não se admite. Não se pode culpar, porque a regra já é bem antiga. O bom relacionamento com o governo estadual era quase o lema da campanha do atual prefeito. As promessas atrasadas são falhas políticas ou administrativas, doutor? Na minha visão, é uma mistura dos dois. Porque o político, ele é quem comanda, ele lidera essa equipe. Mas, ao mesmo tempo, ele precisa formar uma equipe administrativa boa para desenvolver os projetos com a burocracia necessária da administração pública. Então, é um conjunto dos dois fatores. Doutor, atrasos, mudanças de prazos e até projetos que nunca saíram do papel, tudo isso tira a credibilidade de Ribeirão Preto no mercado? Não só no mercado. Tira a credibilidade do município de Ribeirão Preto com o mercado e também dos cidadãos com a prefeitura. Que, quando não é realizado no período e da forma que foi prometida, a prestação de um serviço público à sociedade. É uma estratégia arriscada guardar quem será o próximo governador para finalizar projetos como o Bom Prato, o Ambulatório Médico e pavimentação, doutor? É sequer uma estratégia. Porque toda vez que você tem uma mudança e como ocorrerá no governo estadual nos próximos meses, não se sabe qual será a nova política aplicada pelo governador a partir de janeiro. Então, aquilo que foi prometido até o momento pode se tornar incerto e Ribeirão Preto perder projetos que já haviam sido prometidos politicamente. Ribeirão ainda está longe de recuperar os cofres públicos e mesmo assim não demonstra o bom aproveitamento daquilo que recebe de fora. O problema, então, é a gestão, doutor? A gestão é um problema essencial que precisa ser resolvido em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto teve acesso a créditos estaduais e federais e não conseguiu que esses créditos fossem executados e transformados em serviço à população por uma falha de gestão, por falha de projeto e por falha de execução. Tá certo. Muito obrigado pela sua entrevista aqui no Jornal da Clube e daqui a pouco eu volto com outras informações. Paulo Posse. Obrigado, até já.